The Query, talvez um dos maiores lançamentos desse mês, será que ele vale o preço que ele está sendo cobrado de 350 reais no PC? Então, não vale. Tá, eu acho que quase nenhum jogo vale o preço que ele é cobrado de lançamento. Acho que o jogo tem que ser uma obra muito boa pra você querer comprá-lo pelo full price, ainda mais nas nossas terras Tupiniquinto aqui. Porém, eu devo dizer que se você for olhar os comentários da Steam, muita gente de fora está cobrando os 60 dólares que é cobrado por esse jogo, o full price, que realmente não vale a pena. Mas, isso quer dizer que o jogo é ruim? Muito pelo contrário, The Query eu achei um jogo extremamente interessante, uma história que me prendeu muito, só que muito caro pelo que ele cobra. Enfim, vamos comentar sobre ele aqui em mais detalhes. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar o banquinho e vem comigo pro vídeo. The Query foi desenvolvido pela equipe da Super Massive Games, a mesma criadora de Until Dawn. Inclusive, o jogo tem uma pegada muito semelhante a Until Dawn. E esse jogo lança para as principais plataformas, com exceção do Nintendo Switch. Então, PC, Xbox e Playstation 4, a nova e antiga geração, vão receber esse jogo, já receberam esse jogo na realidade. E, como Until Dawn, esses jogos, ele é aquele clássico jogo que a galera chama de jogo filme, jogo filminho, né? É um jogo que você basicamente assiste o tempo inteiro, resolve alguns quick time events e escolhe, toma decisões que vão te levar pra rumos diferentes dentro da trama do jogo. A única coisa que você realmente joga são alguns momentos do jogo que você precisa dar uma andadinha com o personagem, que você dá uma leve explorada, interage com alguns objetos e alguns momentos que você precisa mirar com a arma de fogo. O resto é tudo quick time event e escolher o que você quer fazer, o que vai dar rumo para a sua história, tá? A história do jogo conta sobre o acampamento Hackett Quarry, que acontece algo obscuro por lá. Porque meses antes, um grupo de monitores que iriam ali ir pro acampamento, né? Trabalhar ali no acampamento. Eles são atacados por uma criatura misteriosa. E parece que o policial do local sabe alguma coisa a respeito. E depois o jogo pula pra alguns meses depois, onde a gente tem ali o punhado de adolescente típico ali americano que só faz besteira no último dia de acampamento. Porém, nesse último dia de acampamento eles acabam tendo que ficar mais um dia lá. E aí é onde as coisas começam a acontecer. E eu não vou dar spoiler sobre a história do jogo. Existem diversos personagens. Eu achei todos os personagens com o seu estilo ali, com a sua personalidade. São personagens até interessantes, são bem construídos alguns deles. Infelizmente não dá muito tempo, eu senti isso, de você criar um personagem favorito. Um personagem que você vai gostar muito, sabe? Você simpatiza por um ou outro, mas eu não senti que tem esse tempo. Teve uma personagem que eu gostei bastante, que eu acho que foi a que teve mais tempo pra isso. O resto eu senti que não deu tanto tempo de você gostar de todos os personagens. Porque você tem momentos que a história vai e muda pra um personagem, fica pro outro. E o jogo não é, tipo, muito longo. O jogo acho que dura umas 6, 7 horas ali. Você não tem esse tempo, sabe? Mas, enfim, a história circula em torno desse mistério do acampamento, né? Da tal da bruxa de Hattie Square, o que que está acontecendo naquele acampamento. E eu devo dizer que a temática da história, o mistério inicial é muito bom. Ele me prendeu bastante pra começar a querer saber o que que realmente está acontecendo. E a progressão, depois que você descobre o que está acontecendo, como você se livrar do problema, também é muito interessante até o final. Então, é um jogo que a história, como o foco dele é a história, de certa forma, a história realmente é boa. Eu achei muito interessante. Pra um filme, seria um filme muito bom, inclusive. Então, é uma história que, do início ao fim, ela te prende bastante. Do início ao final do jogo. Você quer saber o que vai acontecer, né? E você quer saber da conclusão dela. Junto com essa história, você tem, obviamente, as escolhas com os seus personagens. Existem vários momentos do jogo que você joga com um dos personagens, e você toma escolhas por eles. Essas escolhas vão impactar ou positivamente, ou negativamente, claro. E, né, nessas escolhas você pode acabar fazendo alguns personagens falecerem, ou salvar alguns personagens. E isso, né, ramifica o jogo pra vários finais. É previsto aí que tem mais de 180 finais pra esse jogo, tá? Outros finais menores, mas existem finais que você pode, por exemplo, salvar todo mundo. Existem finais que morrem um pedaço de pessoas. Existem finais que pode falecer todo mundo, que é o pior final de todos. Inclusive, eu não consegui salvar todo mundo na minha primeira gameplay. Eu vou rejogar ele pra poder tentar ver os outros finais. E é outra coisa do jogo, né? O jogo é curto, ele dura umas 6 horas. Mas é um jogo feito pra você rejogar ele, pra você pegar as possibilidades diferentes da história, sabe? Tomar decisões que você não tomou, que você falhou em tomar ali na primeira gameplay. Uma coisa que eu achei muito ruim na história foi, assim, a forma que eles solucionaram o problema final, sabe? O desafio final do jogo não me parecia um desafio final. Não sei, eu tô tentando explicar meio sem spoiler, sabe? Mas quando aconteceu ali, eu vi que apareceu o troféu que acabou. Eu falei, ué, isso aqui que era o final, a solução final e tal, eu achava que era só mais um momento do jogo. Foi muito rápido, eu achei o final. Poderia ter algo um pouquinho melhor. Essa aqui é a minha única crítica. Mas a história é muito boa do início ao fim. Outra coisa no jogo que eu não testei é que ele possui também um online onde você pode chamar amigos pra jogar. Eu não vi o número porque eu não testei, acho que são 8 pessoas. Em que as pessoas podem votar nas decisões. E aí, cada um vota e a decisão com mais voto vai ser a decisão tomada no jogo. Parece que também dá pras pessoas assumirem o papel de um personagem. Conforme vai jogando, a pessoa vai jogar por aquele personagem, vai decidir por aquele personagem, tá? Bem interessante se você quer chamar amigos pra jogar. Porém, não sei 100% porque eu não testei essa função. Como eu falei, os personagens podem morrer na trama. Então, existe um sistema de vidas. Você tem 3 vidas durante toda a sua gameplay. Então, se você tomar uma decisão errada, que o seu personagem vai vir a morrer, o jogo fala se você quer voltar, dar uma rebobinada e tentar de novo. Você pode tentar 3 vezes durante a sua jogatina. Isso pode fazer você salvar alguns personagens. O ruim é que você realmente não sabe quando um personagem vai morrer, cara. Só se você for rejogar. E na segunda vez, você já sabe o que vai acontecer. Na primeira vez, é meio inesperado algumas situações que os personagens vão morrer, sabe? É bem curioso isso. O jogo tem um sisteminha de cartas de tarot que são tipo coletáveis que você consegue meio que prever o futuro. Então, você consegue meio que prever algumas situações de qual personagem, qual situação que vai acontecer alguma coisa errada pra você tentar evitar. Só que é muito ruim. Aparece numa bola de cristal ali e você às vezes nem entende direito. Você fala, o que aconteceu? Você não pode rever nem nada. Essas cartas não ajudam muito. Era pra ela ajudar você a conseguir ver um trecho do que vai acontecer. Que a mulher fala que você dá as cartas, ela fala que vai prever o futuro. Só que é muito vago. É um negócio muito rápido. Sei lá. Não funciona muito bem, não. Os gráficos do jogo são até bem bonitos. Uma coisa que eu preciso elogiar muito é, sem dúvidas, a dublagem, o trabalho de localização desse jogo. A dublagem são feitas pros atores profissionais. Ficou muito legal. Ficou muito bem feita, tá? O trabalho aqui de tradução pro português ficou fenomenal. Isso é algo que a gente precisa elogiar. Ele deve estar por aí. E falando nisso, quanto mais você me manter nessa porra de telefone, mais eu vou demorar pra me livrar das porras dessas crianças. Os gráficos, como eu falei, são bonitos. Mas tem alguns glitzinhos gráficos, assim. Como cortes de cenas que às vezes acontecem um tanto brutamente. E às vezes o personagem tá perto, quando você vê ele já tá meio longe. Porque provavelmente cortou, né? Por causa das decisões e fica meio esquisito. E o cabelo dos personagens, embora sejam bonitos, pelo menos jogando no Playstation, no corte dos cabelos, nos fios dos cabelos, parece que eles distorcem o fundo do cenário. É um negócio meio esquisitinho, sabe? Mas, em geral, é um gráfico bonito, sabe? Um gráfico ok. E, basicamente, é isso. Quais são os pontos negativos desse jogo? Eu posso dizer que os pontos negativos desse jogo é o preço. E que ele não tem muita gameplay, porque o foco dele é na história. E aí que vem essa questão junto com o do preço já, né? Porque, pô, é um jogo que tá custando 350 reais na Steam, cara. Tá muito caro, 60 dólares. E é um jogo que você não tem muita gameplay. É mais uma produção visual, com personagens 3D. Tudo bem que é meio que uma produção como se fosse realmente um filme. Então, você não tem todo aquele gasto, pelo menos na minha visão, de você modelar um cenário inteiro pro personagem andar, combatê-lo, tá? Não existe, basicamente, isso. Nivelamento de inimigos, né? Level design. Você não tem isso no jogo. Porque é tudo direto. Você só escolhe e anda em alguns cenários específicos. Então, eu achei que esse jogo, ele tá cobrando muito acima do que eu acho que ele teve de custo de desenvolvimento. Ele poderia ser cobrado um pouco mais barato. Talvez uns 50, 40 dólares. Que aí, eu acho que seria um preço mais justo pra ele, né? E aí, você já fica naquele dilema. Porque, assim, pô, você vai gastar 350 reais em um jogo. Que, basicamente, você pode pegar e assistir o modo filme. Que ele tem o modo filme, que, basicamente, é só a história do jogo. E você pegar e assistir o modo filme, assistir no YouTube, alguém fazendo a gameplay, como muitos estão fazendo. O único ponto negativo é que você não vai moldar a história do seu modo, né? Que é o legal de fazer nesse jogo. Só que você vai estar economizando 350 conto, cara. Então, é complicado. Então, esse jogo é um jogo que é muito zerável assistindo outras pessoas jogando do que você tem na sua experiência de jogar. Então, por isso, se só, eles deveriam baixar um preço que é pra incentivar a galera a comprar. Mas, né? Você acaba sendo tentado a fazer isso. Porque tá um preço salgado. Não tem muito pra onde fugir, né? Mas é um jogo que eu recomendo, assim. Quando ele começar a aparecer em promoções, ficar bem mais baratinho. Cento e pouco ali, né? Pra cá. Ou se cair abaixo dos 100. Eu não sei como é que vai ser. Pô, aí, mano, vai. É uma experiência legal. É um joguinho divertido. Se você curta histórias de terror, né? Uma história de terror ali, né? Com esse meio clássico dos anos 80 aí. É uma obra muito legal. Inclusive, é um jogo que eu acho que pode até sair no Netflix. Porque eu não sei se vocês já viram aquele jogo no Netflix que você faz as escolhas pelo controle. Esse jogo é possivelmente ser jogado no Netflix. Não sei também. Vale a pena esperar. Vai que um dia sai também, né? Mas, enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô e tchau.